O primeiro jogo será batatá, tá? O primeiro jogo será batatinha, um, dois, três. Quando a boneca estiver virada, vocês poderão se mexer, mas quando ela olhar pra vocês, vocês não podem se mexer. Jogo começado. Primeiro jogo começado. Primeiro jogo começado. Esqueci de falar, também tem alguns obstáculos para atrapalhar vocês. E se vocês tiverem vontade de brincar um pouquinho, vocês podem morrer. Entendeu? Então esses negócios aqui, são os negócios que vão te atrapalhar. Ah, e uma dica, não quebrem esse ovo. Pois tem alguma coisa lá dentro. Tem uma cadeira também. Tem um circo, que dá pra passar por dentro. E nessa boneca, ela vai cantar num negócio que não é árvore. Mas eu fiquei com preguiça de pegar uma árvore para a boneca. Então o jogo irá começar. Um e três. Em três. Dois. Um. Batatinha. Frita. Um, dois, três. Ai, minha costela. Jogador, quarenta mil eliminado. Pum. Batatinha. Um, dois, três. Ei, maninha, você foi eliminado. Batatinha, frita, um, dois, três. Maninha, eu já vou estar com você. Pum. Eu não queria morrer. Pum. What? Tem uma menina aqui. Ai, eu... O cara tá morto mesmo. Não, não, não. Melhor não mostrar mesmo, né? Deixa ele aí. Porque era o dono que tava falando. Então por isso que ele não morreu. O dono não morre. Ai, sim. Você viu, espirrou sangue na cara da mulher. Fica parado. Jogadora, mil, duzentos, não sei o que. Cada porra, banuinho. Cada porra, eliminado. Pum. What? O cara morreu também, veste. E o cem? E o cem? O cem. O cem. Vai, melhor não mexer, não, né? Batatinha. Batatinha. Frita. Um, dois, três. Meu filho. Meu filho. Fique parado, meu filho. Mas, pai, eu quero soltar um cunho. Ainda bem que tu soltou um cunho sem se mexer, né? Batatinha. Frita. Um, dois, três. Olha que legal o negócio de girar. Vou girar um pouquinho, pai. Eu vou girar um pouquinho, tá, pai? Não, meu filho, não ri. Batatinha. Frita. Um, dois, três. É tão legal isso daqui. Acho que eu já vou descer, pai. Ainda bem que meu filho me ob... Pum. Pum. Eles viram o cara. Mataram o cara ali. Batatinha. Frita. Um, dois, três. Ela falhou pra eu não mexer nesse ovo. Mas eu acho que eu... Ela falou pra eu não mexer nesse ovo. Mas eu acho que eu não mexer. Ai, surgiu um cara aqui. Ainda bem que eu tô em cima dessa árvore. Que ele matou um outro ali. Que o outro tá se mexendo. Os ovo é eliminado. O ovo também tá se mexendo. Por isso que ele foi eliminado. Também que eu mesmo tô aqui em uma pele. Que isso? Matete é eliminado. Matete é eliminado. A próxima pergunta do menino. A próxima pergunta vai... A próxima pergunta vai... um dois três batatinha frita 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 um dois três toma na pele mal feita batatinha frita um dois três meu deus o cara foi da velocidade da luz isso funciona então vou tentar batatinha batata batata batatinha frita um dois três batata batata batatinha frita um dois três Cheguei Até agora só tem a galinha Até agora só tem vocês aqui Sim, só tem vocês Eu tô aqui também E aqueles ali Eu tô eliminado Batatinha frita 1, 2, 3 Agora vocês podem Quando eu bater palma aqui vocês falam Vamos correndo 10 9 8 7 6 7 Ei, maninho, somos amigos, temos que ir 10 9 8 7 6 Tchau, eu vou te deixar pra trás É, amigo 5 4 7 7 7 7 6 5 4 3 2 1 Sério que todo mundo tá sendo eliminado Tá, então passou Então Eu vou contar quantos jogadores morreram 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 muitos jogadores E agora vocês E agora vocês irão pôr no segundo jogo O segundo jogo Ah não O segundo jogo vai estar aqui Mas ele será muito especial para vocês Então vocês já entenderam como esse jogo funciona Então vocês já entenderam como esse jogo funciona, não é? Sim, nós entendemos Agora eu vou contar com os jogadores que tem Tem 1 2 3 4 5 Então 5 irão pôr no segundo Então vocês, jogadores de 5 São 5 mesmo? 1 2 3 4 5 São 5 Então o segundo jogo é a areia movidiça Eles vão ter que chegar no sul Sair engolido para a areia movidiça Ah, isso aqui vai ser Que mo... Hã? Que mo... Que mo... Cara... Isso é agulhante Eu vou lá tentar... Não... Eu vou lá tentar... Não... Ah, e você tem itens para se defender Eu vou jogar isso aqui Ah, que acerto Eu vou ir ali que o cara pôr, né? Que mo... Tá, é ali o bloco fundou É muito agulhante ver isso Imagina as pessoas Eu vou... Eu vou vindo por... Eu vou... Eu vou por aqui mesmo Vou pôr nas caixas Porque as caixas já não estão caídas Meu Deus, o cara deu um sul muito grande Ae, consegui Tá bom, galera Ali, a gente já sabe qual o som certo Aquele cara é pro Ele nunca mostrou Então, vocês vão ter que ir Boa sorte Eu tô indo Pula Ai, que medo Pula É pra cá Eu não consegui dar um superculo Agora eu não fui na areia Foi muito bom conhecer vocês, galera Tchauzinho Eu vou voltar um dia Até por lá Nem tem o tempo do cara falar Me dá aqui que eu sou especialista nisso aqui Ai, quase que eu afundo Eu vou pular Consegui Só tá nós dois aqui Ok, algum monstro E lá vem aí para atacar Melhor sair daí rápido Que noite que eu enchei Peraí, monstro O cacto Corre Lembrando que o cacto pode afundar na areia também Eu nunca sabia que o cacto era monstro O bicho Vai, 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 vai Segundo jogo Passou Três Passou Um, dois, três Tchauzinho E galera Galera Eu sei que esse jogo não foi do round 6 Mas é para Que eu sei que ele viesse Então deixa o like para a parte doida Que eu sei que ele viesse